Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Essa data foi criada no ano de 2015, já com o objetivo de conscientizar as pessoas e prevenir contra o suicídio. Mas quem vai explicar e falar mais sobre esse assunto hoje é a Patrícia Lizia, que é psicóloga, que vai falar pra gente um pouquinho mais sobre esse Setembro Amarelo. Patrícia, aqui no município de Rolim de Moura também está sendo feito um trabalho referente a Setembro Amarelo. Sim, nós estamos, através do CAPES, fazendo essa campanha tão importante, onde existem alguns mitos, porque se pensa que em falar sobre o suicídio, nós vamos estar incentivando o suicídio. E não é bem assim. É muito importante prevenir para que se salve uma vida. São dados assustadores quando nós pensamos que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. São 800 mil mortes por ano, onde uma ajuda, uma escuta, uma orientação, a pessoa pode entender que ela pode buscar ajuda. E o nosso principal papel é de sermos acolhedores, é de demonstrar essa escuta e não recriminar essa pessoa. Dessa forma, nós podemos ajudar a salvar uma vida e orientar mais pessoas. Muitas pessoas costumam dizer, quando acontece um suicídio, que para aquela pessoa já não tinha mais o que fazer. E realmente, isso é uma pronúncia errada. Sim, até porque existe um mito de que, ah, quem quer se matar não avisa. Muito pelo contrário. Já tem uma pesquisa de que existiram pelo menos 18 ou 19 tentativas antes de que a pessoa efetuasse mesmo o suicídio. Então, falar sobre isso, quando a pessoa começa a dizer, eu quero sumir, eu quero morrer. Nós precisamos ouvir isso com atenção e orientar essa pessoa. Olha, eu acredito que você está sofrendo. Busque ajuda sobre isso. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, número 188, que você pode ligar gratuitamente. E tem plantão 24 horas de uma escuta e orientação também. Hoje nós estamos nessa parada informativa, né, orientando sobre essa importância. Mas agora, nessa sexta-feira, no dia 14 de setembro, nós faremos um seminário sobre a prevenção do suicídio, onde teremos palestras muito importantes. Vai ocorrer na parte da manhã, a partir das 7h30 da manhã, até por volta de 11h30, com várias palestras informativas e como buscar ajuda, como abordar essa pessoa. E se você tem um caso da sua família, seja de depressão ou de alguém que está nessa situação, vá mesmo, busque ajuda, nós teremos profissionais lá que poderão ajudar. Essa palestra nunca acontece no CAPES ou onde será, no caso, a palestra realmente? Essa palestra vai acontecer no Teatro Municipal, é aberta a toda a população. Aquele que estiver lá está convidado e é o nosso convidado especial.